Sinto muito. Negociações. Isso não faz parte da minha linha de trabalho. Se mudar de ideia, você sabe onde eu fico. Saudações, Rattori. Voltei. Saudações para o Júlio. Pensou na minha oferta? Tudo bem. Pode marcar a reunião. Maravilha. Encontre-me após o pôr do sol, perto da criminalidade que fica no cais. Maravilha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Nunca nem entendi. Precisa de sorrir. Então, então... Saudações, creticeira. Saudações, Brendan. Eu não esperava que você trouxesse companhia. Isso é um problema. Não, pelo poder do fogo eterno. Fiquei surpreso, só isso? Juntos, imagino que vocês resolverão as coisas duas vezes mais rápido. Vocês têm cara de verdadeiros especialistas. Eu só prefiro que você não enrole e comece logo. Três. Você e o Brandon combinaram preços. Acertamos por uma bolsa cheia de moedas. A Brandon Companhia é uma empresa séria. Temos o maior celeiro de toda cidade de Novo Grato. Você está familiarizado com como o comércio funciona? Claro. Um pagamento justo por um trabalho honesto. Metade adiantada, metade ao fim do trabalho. É pedir demais. Sou um bruxo. Tenho que admitir que já conheci muita gente que diz uma coisa antes e outra depois. Hum... Muito bem. Sua primeira parcela. Precisamos colocar esses cristais ao redor do celeiro. Perto de qualquer coisa que tenha a ver com ele. ... ... ... ... ... ... Parece um bom lugar. Não gosto daquele caralho. Não posso discordar. Só que não é por isso que você percebeu como ele nem tentou negociar. Um mestre caçador de monstros na maior cidade do mundo. Procurando merda de rato. Pré-dero. Pré-dero. Vamos lá. Vamos lá. Uma vez acertei um com um garfo de escuridão total. Estava tentando exibir meus sentidos de bruxo. Sério, foi um arremesso genial. O problema é que ninguém mais viu. Como teriam visto do escuro? Então, o que achas disso, Pegador de Ratos? É indiferente de ser conselheiro do Rei da Temeria. Só estou feliz por ver que você está segura e... De bem? Sim. Sim. Conheci um homem que reagia a tudo fazendo piadas, principalmente a adversidade. Uma postura saudável deve ter vivido bastante. Certo dia perdeu as pernas na batalha. O homem empoliu os ombros e disse que era melhor assim porque nunca mais sentiria dor nelas. Compreendo perfeitamente. Eu sei. A questão é que ele estava mentindo para si mesmo. Acho que ele só não tinha muita escolha. Talvez você esteja certa, mas só ele sabe a verdade. Sempre somos apenas nós que sabemos a verdade sobre nós mesmos. E às vezes compartilhamos com quem amamos. Mesmo se ela for difícil de morrer? Mesmo assim. Quem sabe? Talvez um dia. Bom, me conte como a Jean está. Como você sabe que encontrei? Não respondeu a minha pergunta. Como ela está? Nada mal. Você quer saber alguma coisa específica? Deixa para lá. Já tenho minha resposta. Ora, ora. Nossos pombinhos estão batendo papo em vez de trabalhar? Já acabamos o trabalho. Geralt, esses são... Eu sei quem são, três. Meus amigos me imploraram que os avisassem se encontrassem um mago. Uma feiticeira. O que for. Não tive coragem de recusar. É uma armadilha, Geralt. Isso fedia desde o começo. Vamos concordar que nenhum dos seus amigos esteve aqui. Agora, há que o resto e vamos partir em paz. Não é você quem dita as regras, mutante. Fique de fora disso. Estamos aqui pela bruxa. Somos inseparáveis, não vê? Emo que vá ter que levar os dois. Se você diz... Está bem. Conversamos. Faça o que tem que fazer. Só lembre-se. Não posso evitar em ficar no seu caminho. Já ouvi o suficiente nesse frio da pucu. Eu também. Nenhum de vocês sairá daqui vivo. Não me mate. Bom senhor, não. Eles me forçaram. Se eu não tivesse contado, teriam ateado fogo na minha casa, no meu armazém. Os caçadores de magos não têm piedade. Poupe-me, bom homem. Não seja como esses assassinos. Cala a boca. Eu devia te matar. Infelizmente, não servirá para ninguém se estiver morto. Só as gafotas. Então, você viverá e nos pagará o dobro. Agora mesmo. Certo. Seu dinheiro. Sumam daqui. Obrigada, Geralt. Não precisa agradecer. Que bom que pude ajudar. Sabe, andei pensando em quem talvez saiba algo sobre a série. Acabei de ter uma ideia. Tem uma uniromante na cidade. Cori Mitili. Em teoria, é muito competente. Nunca confiei nas habilidades dos sonhadores. A Cori tem sido muito eficiente. Deve ao menos sentar. Ela aceitou um trabalho aqui perto. Segui o canal na direção oposta ao mercado de peixes. A casa é perto da primeira ponte. O proprietário de Junkir é um banqueiro rico. Você não vem comigo? Tenho que resolver umas coisas. Outro armazém cheio de ratos? Não, exatamente. Mas não é nada satisfatório. As coisas andam assim. Foi bom revê-la. Foi mesmo, Geralt. Tem de ir agora. Antes que a coelhinha volte a se esconder em algum lugar. E se eu quiser te encontrar? Moro nos miúdos. Perto do mercado de peixes. Dá uma passada lá. Seria legal. Certo. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. copa, copa, copa. Ponto. Ponto. Apontalma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só de passagem, Andarilho? Ou em busca de algo específico? Quem quer saber? Rudolf de Djonker. Sim, um dos de Djonkers. Meus ancestrais construíram a base dessa cidade. Agora sou o dono do maior banco. Não precisava da história. O nome teria sido suficiente. Meu pai sempre dizia, todos devem admitir seus méritos, filho. Não procure esconder os círculos. Estou procurando a Corine Tindy. Então veja o local certo. A Corine está lá dentro. Há uns dias e ela está lá, sonhando a história da casa. Você não tem interesse no que está acontecendo lá dentro? Não vai ver com os próprios olhos. Sou banqueiro. Casas amaldiçoadas me assustam. Você tem alguma ideia de como fantasmas afetam o valor de um imóvel? Bem, na verdade, a Corine pediu para não ser incomodada. Por que você precisa conhecer a história da casa? Você é um historiador ou é só por cabrinho? Comprei este imóvel há um tempinho. Batei uma nota preta, aliás. Logo depois testemunhei. Perdurba os olhos. Acabei ficando com medo de que a casa esteja mal assombada. Quais são os sintomas? A avaria. Rizadinhas durante a noite. Móveis mudando de lugar no sótão e semana passada. Bom, duvido que você acredite. Mas encontrei fezes humanas na recepção. Eu gostaria de entrar e dar uma olhada. Não costumo deixar estranhos bisbilhotarem na minha casa. Mas você tem espada gêmeas. É um bruxo. Pode entrar. Digamos que seja uma gentileza minha. A segunda estrada é por causa da primeira quebrada? Bem intensa. O povo é terno, protege a gente. Mas o turquia vai ser muito útil hoje. O povo é terno, protege a gente. Não cabe ninguém valorizar neighborada por rápido quanto você. Desperticio de valor, senhora. Péssima ideia. Péssima ideia. Péssima. Péssima. Quem você procura aqui? Três. Falei pra ela desde o começo. Sem homens, sem bichos de estimação. Essa é uma casa decente, pra gente decente. Não se preocupe, não vou ficar muito tempo. Péssima. 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 Nobre. Pode ser isso mesmo! Vem comigo. Não posso realizar o ritual aqui. Tudo pronto. Mãos à obra. �. Péssima. Esse lugar é bem sombrio. É verdade. Parece um esconderijo de vampiro. e é por isso que podemos ter certeza de que ninguém nos incomodará aqui. Me dê estatura e afaste-se. Vamos tentar. Acho que é um nobre. Fique atento. Pode ser algo mais perigoso. Menina linda, onáres! Coral, não! Posso explicar tudo! Coral? Nunca unei para a garota. Você é tudo para mim. Você não é coral. É algum açúcar? Um devaneio? Onde estou? Qual é seu nome? Estamos em Novigrad. Novigrad! Em Novigrad? A última coisa de que me lembro é estar em Oxford e Coral estava curiosa como ela pode exigir fidelidade quando ela é promíscua como... como... Cabras jovens. Exatamente! Droga! Sinto como se tivesse sido pisoteado por uma manada de gato. Não sei o que ela fez comigo, mas parece que você me resgatou do meu infortúnio. Tome! Tome! Pegue isto! Divirta-se! Livrei-me da coral! Cuso gosto andou piorando desde que você estava com ela. Venha! O Cavaleiro Gentil vai ficar bem sozinho. E goodi! Vamos lá! ... Ah... 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 Ah O meu papai também tem cabelos cinza